E aí galera, tudo bem? No vídeo dessa semana eu vou mostrar como é que se planta o salsão. Meu nome é Mário Matias e esse aqui é o canal Minuto Horta. O salsão tem suas folhas muito parecidas com as folhas da salsinha, né? Mas daí parece uma salsinha que cresceu demais, ficou gigante. E daí vem o seu nome, salsão. Mas essa semelhança não é à toa não, tá galera? É porque essas plantas são da mesma família. O salsão é da mesma família da salsinha, do coentro, do cominho, da erva doce ou funcho, da cenoura, entre outros. Outra coisa que eu preciso te dizer é que aipo e salsão são a mesma planta. É que tem lugares que chamam de aipo e tem lugares que chamam de salsão. Essa planta já era cultivada desde a antiguidade pelos povos gregos, romanos, egípcios. Só para você ter uma ideia, eu gosto de falar um pouquinho aqui a história das plantas, né? Essa planta foi encontrada, o salsão foi encontrado dentro da tumba de Tutankamon. Olha que legal, galera! Essa planta, antigamente, nessa época, ela não era cultivada para ser consumida como um vegetal. Ela era cultivada para ser usada como medicamento. Então, nessa época, era uma planta medicinal. E assim, ela foi sendo utilizada até a época do Renascimento. E essa planta só passou a ser consumida como um vegetal a partir do século XIX. E hoje é consumida e conhecida por quase todo mundo. Na antiguidade, só existia apenas uma espécie de aipo. Era um aipo silvestre, ele era mais amargo. E hoje em dia, existem mais de 20 espécies de salsão, ou aipo. Bom, o legal dessa planta é que você pode consumir ela inteira. As raízes, você pode fazer purês, sopas, caldos. Com os talos, você pode fazer preparo de saladas, de drinks. Com as folhas, você pode usar para temperar a sua comida. E as sementes podem ser utilizadas para o preparo de bolos e pães. Sem contar que essa planta é rica em propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, laxante, expectorante, tônica e diurética. Olha quanta coisa legal tem em apenas uma planta. Você pode plantar o salsão através de mudas, como essa que eu tenho aqui, que você encontra facilmente em floras, floriculturas ou gardens, ou através de sementes. Caso você for plantar por sementes, eu dou uma dica para você, tá? Coloque essas sementes 24 horas antes do plantio, dentro de um copinho com água. Porque daí, quando você for colocar essas sementes no solo no dia seguinte, elas vão germinar muito mais rápido. Essa planta, o salsão, ou aipo, gosta de um clima ameno, com temperaturas que variam de 14 até 18 graus para o seu bom desenvolvimento. Mas é lógico que essa planta suportam temperaturas que variam de 30 graus Celsius até 5 graus Celsius. Agora, temperaturas acima de 30 graus não vai ser legal. E também temperaturas abaixo de 5 graus, como as geadas, por exemplo, podem sim acabar matando essa planta. O local onde você for plantar o salsão, ou colocar esse vaso de salsão, precisa pegar apenas aquele solzinho da manhã, ou aquele solzinho do final da tarde. Não vai plantar ou colocar esse vaso naquele sol das 11 até as 3 horas da tarde, porque não vai ser legal. Vai dar ruim, tá galera? O solo dessa planta precisa ser fértil, rico em matéria orgânica e bem drenado. A água não pode ficar acumulada aqui na raiz dessa planta, porque pode sim acabar matando ela, apodrecendo as raízes dela. E isso não é legal. Esse solo também precisa ser profundo. Então, não vai adiantar plantar o salsão numa garrafa pet. Quer ver? Eu plantei aqui, ó. Olha só. Ele não se desenvolve. Eu já plantei ele aqui faz dois meses. As raízes já tomaram conta de toda a garrafa pet, mas, infelizmente, essas raízes precisam de mais espaço. A raiz do salsão chega a ter até 30 centímetros de profundidade. Então, quanto mais espaço para a raiz se desenvolver, mais a planta vai se desenvolver. Então, infelizmente, em vasos pequenos, não vai dar para plantar o salsão. Você vai precisar plantá-lo num vaso com, no mínimo, 15 centímetros de profundidade, tá? Para que você possa ter sucesso no cultivo dessa planta. As regas precisam ser diárias, mantendo o solo dela sempre úmido. Então, em épocas mais quentes, eu indico que você regue, sim, até duas vezes ao dia, pela manhã e no final da tarde. As adubações podem ser feitas mensalmente e você pode utilizar o esterco curtido de galinha, o húmus de minhoca ou o esterco curtido bovino. Bom, agora que você já sabe o básico sobre o salsão, deixa aquele seu poderoso like e bora para o vídeo, porque eu vou mostrar para vocês como plantá-lo no vaso. Então, no fundo desse vaso plástico com 15 centímetros de profundidade e furos no fundo dele, para a água não ficar acumulada por aqui, eu vou fazer primeiro a camada de drenagem e para isso basta eu colocar um pouco da argila expandida e depois um pedacinho da manta de bidim ou manta teixo, como também é conhecida. Pronto! Agora basta eu colocar a terra dentro desse vaso. Esse composto que eu estou colocando aqui foi devidamente preparado, tá galera? Eu misturei duas partes de terra vegetal adubada com uma parte de esterco curtido bovino. Assim eu consigo obter um solo rico em matéria orgânica. E se você quiser misturar um pouquinho da casca de pinos média nesse composto, como eu vou fazer aqui, vai ser muito legal para deixar o solo úmido por mais tempo, o que é ideal para o cultivo do salsão. Agora é só misturar esse substrato e colocar um pouquinho mais de terra. Em seguida eu vou pegar a muda de salsão e para retirar ela desse saquinho eu puxo por baixo, tá? Eu não rasgo ele porque daí eu posso reaproveitar esse saquinho para fazer outras novas mudas por aqui. E eu não jogo ele no lixo, afinal de contas o meio ambiente já está cheio de plástico. Agora antes de colocar a muda aqui no vaso, eu aperto esse torrão para deixar as raízes mais soltas, facilitando o desenvolvimento delas, tá? E na sequência basta preencher com a terra os espaços vazios. Eu indico que você faça o transplantio de qualquer planta que seja nos horários mais frescos do dia, para que essa planta não sofra com a desidratação e facilite a sua adaptação nesse novo espaço. Feito o preenchimento com a terra, agora eu aperto um pouquinho essa muda para deixá-la fixa no vaso. E para finalizar é só regar e eu vou precisar regar essa planta diariamente mantendo o solo dela sempre úmido. Não esqueçam que o salsão ou o aipo gosta de um solo sempre úmido. Pronto! Agora se você quiser fazer aqui uma cobertura morta no solo desse vaso, você pode utilizar restos de grama parada seca, pode utilizar as folhas secas que caem das árvores, as cascas de pinos média, pode utilizar as cascas de arroz carbonizada que são ricas em silício, e vai ajudar aí muito a proteger essa planta contra o ataque de pragas e doenças. Todos esses substratos vão ajudar sim a manter o solo úmido por mais tempo, tá? Bom, agora eu vou esperar aqui mais 75 dias até que essa planta esteja desenvolvida, para eu mostrar o resultado para vocês. E vou falar um pouquinho de como a gente pode fazer a colheita nessa planta. E após 75 dias, esse é o resultado do cultivo do salsão em vaso. Olha só como ele está gigante, galera! Que lindo! Bom, agora eu posso começar a fazer as minhas primeiras colheitas nessa planta, tá? Eu posso retirar aqui esses galhos, esses talos que estão aqui embaixo, e colocá-los num caldo, numa sopa que eu fizer aqui em casa sem nenhum problema, tá bom? Quando essa planta atingir em torno de 100, 150 dias, é indicado que faça a colheita dela por completo, que ela seja retirada por inteira, tá? Mas, também tem a opção de você cortar o talo aqui. Esse talo vai ressurgir novamente. Ele não vai ressurgir assim tão bonito como ele está agora, mas ele ressurge sim. Então, eu indico que você faça a retirada da planta inteira. E daí, plante uma nova muda aqui. Obviamente que daí você vai precisar fazer todo o processo de trocar a terra, preparar a terra novamente, porque os nutrientes que essa planta consumiu desse solo, já não vão estar mais presentes para o próximo salsão que você plantar aqui. Então, você tem que trocar essa terra daqui, tá bom? Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele seu poderoso like, aquele seu poderoso joinha, deixa o seu comentário, fala aí o que você acha do salsão, se você já utiliza o salsão na sua vida, se você utiliza o salsão para temperar suas sopas ou não. Fala aí o que você acha dessa planta. E depois, compartilhe com a família, com seus amigos, com a galera, porque essa planta medicinal vale muito a pena ter em casa. Se você já é um inscrito ou uma inscrita, muitíssimo obrigado, sejam sempre muito bem-vindos por aqui. E se essa é a sua primeira vez assistindo um vídeo aqui do canal, caiu de paraquedas, aproveita e se inscreve aí. E depois, clica no sininho e aperta todas, para você receber os avisos de todas as novidades que eu posto por aqui. Quer saber um pouquinho mais sobre o canal, segue a gente lá no Instagram, no arroba Minuto Horta. Valeu galera, tenham uma ótima semana, passem bem e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.